Sem controle, sem corpo mole Meu som nos fone, os ralos explode Esse é meu rolê Sem controle, sem corpo mole Meu som nos fone, os ralos explode Esse é meu rolê, esse é meu rolê Sem controle, sem corpo mole Meu som nos fone, os ralos explode Esse é meu rolê Esse é meu rolê Todos sabem, é a mesma cena todo dia Eles se escondem, e eu na vitrine todo dia Entrei no coma, mas levantei e quem diria Que hoje eu moro no Rio e o Jacque não vira Luívio cai bem na minha bim Givante cai bem na minha bim Eu tenho terra italiano no cabide Corte importado, eu tomo feed Deixa que cole, eu sei que eles querem meu carro Me desce e cole, se eles tomar vai passar mal Recém criei meu paypal Tá segundo real, toda manhã é um matinal Ela leva tudo no banco desse meriva Eu ainda levo tudo dentro da minha mochila Tem que ser por vocês que por mim já tá bem Tem que ser por vocês que por mim já tá bem Sem controle, sem corpo mole Meu som nos fone, os ralos explode Esse é meu rolê Esse é meu rolê Sem controle Sem controle, sem corpo mole Meu som nos fone, os ralos explode Esse é meu rolê Esse é meu rolê Sem controle, sem corpo mole Meu som nos fone, os ralos explode Esse é meu rolê Esse é meu rolê Esse é meu rolê O que eu sei? 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 Obrigado.